Que a benção do Senhor esteja sobre sua vida neste dia. O novo nascimento. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. João 3, 7. Certo missionário inglês preparou-se por muitos anos para ser um missionário entre os chineses. Ele aprendeu a falar bem o chinês, a vestir-se como chinês, a comer a comida chinesa com aqueles pauzinhos, o hachi. Estudou muito a cultura chinesa. Quando ele chegou à China, ele vestia-se como chinês, andava como chinês, comia como chinês e falava como chinês. Ele parecia um autêntico chinês. Mas eu pergunto, ele era um chinês? Não, claro que não. Ele era um inglês, pois havia nascido em inglês. Assim acontece na vida espiritual. Se alguém não é nascido do Espírito, não pertence ao reino de Deus. Foi isso que Jesus explicou para Nicodemos, um mestre, um doutor da lei que o procurou. Não é voltar ao ventre materno. Não é, como alguns pensam, reencarnar. É nascer espiritualmente. É um operar do Espírito Santo em nossa vida, que nos faz novas criaturas. Em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo diz, Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e tudo se fez novo. Foi exatamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ocorre uma transformação de dentro para fora, que implica em ter um novo coração, uma nova mente, um novo nome, uma nova família, uma nova pátria, novos desejos, novas preferências, novos alvos, novos valores. Jesus deixa claro para Nicodemos que uma pessoa só pode ver o reino de Deus, isto é, ter a vida eterna, se o Espírito Santo operar uma mudança radical nela. Jesus explica que é o nascer da água e do Espírito, uma referência também ao batismo, que simboliza morrer para o mundo de pecados e ressuscitar para uma nova vida em Cristo. Em certa ocasião, um bêbado, cambaleando, passando por um pastor, disse, Pastor, foi o senhor que me converteu. Ao que o pastor respondeu, é verdade, porque se fosse convertido pelo Espírito Santo, você não estaria nessa triste condição de escravo do vício. Em agosto de 2001, Patrícia Abravanel, filha do apresentador Silvio Santos, foi sequestrada por marginais, entre eles, Fernando Dutra Pinto. Depois de uma semana, graças a Deus, ela foi libertada. Mas alguém, se referindo ao sequestrador, disse, ele era evangélico, frequentava a escola bíblica dominical, evangelizava, trabalhava com a juventude da igreja. Mais um exemplo de que a conversão precisa ser autêntica, verdadeira. Fernando Dutra Pinto nunca se converteu. Você já nasceu de novo, da água e do Espírito? Vamos orar? Senhor, obrigado, porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E porque ele opera em nós um novo nascimento. Obrigado por essa benção maravilhosa. Senhor, abençoa todos os nossos amados que nos acompanham nessa reflexão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Por favor, compartilhe com alguém esta mensagem. E Deus lhe abençoe. Amém. 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 Obrigado.